Caminhamos para a reta final do Tour Gastronômico, mostrando aqui ao longo dos dias do mês de junho estabelecimentos que estão arrasando nas receitas e demonstrando que a disputa deste ano está acirrada. Quem vai levar o título de melhor prato no Festival do Patrimônio Cultural de Paracatu deste ano? Na etapa gastronômica a disputa realmente está incrível. E onde o cliente tem o melhor atendimento durante este festival, essa disputa? Aqui no Momento Festival a gente mostra um pouquinho dessa deliciosa disputa. Hoje é o dia de conhecermos o prato do Olegário. Em mais um Tour Gastronômico, hoje nós estamos aqui no Olegário. Nós vamos conhecer o prato chamado Virado Olegário. Eu estou aqui com o Tiago, que ele é proprietário aqui e vai nos contar um pouquinho mais desse segredo. Bom, esse prato ele é carregado de memória afetiva, né? Eu tenho a sorte de ter a minha família aqui em Paracatu, uma família bicentenária. E ao longo do tempo eles foram transmitindo esses conhecimentos de culinária da nossa região. E não sei se você já teve a oportunidade, mas eu já tive a oportunidade de comer em vários lugares de Minas Gerais. E realmente Paracatu é diferente a comida aqui. Paracatu é um... de fato tem uma culinária especial. E o nosso prato ele vem dessa memória afetiva. Dessa memória que todo paracatuense nascido aqui, que tem família aqui. Do jeito de fazer a comida, do modo de preparo. Das misturas que o paracatuense gosta, né? E foi baseado nisso e ficou um prato incrível, delicioso. Todo dia de manhã eu acordo lembrando desse prato. Ele de fato ele traz muita carga emocional, assim... É muita memória boa, muita nostalgia, né? Das tias. Eu já não sou mais um mocinho, né? Então eu já estou na fase de começar a contar história. Então eu vi muita coisa boa, muita comida boa ser feita nas fazendas, nas chácaras dos meus tios, do meu bisavô. E eu tentei, junto com a nossa chefe, né? Que está nos orientando, Vanessa Pacheco, e a nossa equipe, o Rafael, o Jean. Nós tentamos integrar em um prato um pouco do formato, da forma, dos gostos, né? Da nossa cidade. Eu acho que a gente chegou lá. Um arroz cremoso, delicioso, uma farofinha crisp, um crisp de couve, uma farofinha de milho com bacon, bem refogadinha. E uma carne de lata daquela paracatuense, feita com maior qualidade. Então eu acho que esse prato tem tudo para encantar. E tem encantado. Todo mundo que vem tem dito que tem gostado, tem votado, tem republicado o prato nas redes sociais. Então eu estou muito feliz. E não vai ser só esse prato, não. A gente está prestes a inaugurar nosso... aproveitar para fazer um merchan aqui. A gente está próximo a inaugurar o nosso espaço aqui do lado. Então vai ter culinária, vai ter gastronomia mineira, paracatuense, de qualidade. Se quiser ir a algum lugar em Paracatu, para ver uma culinária paracatuense de verdade, raiz, venha para o Olegário. É isso aí. Então agora vamos conhecer esse prato. E você que ainda não experimentou, dá tempo de vir aqui no Olegário e experimentar o prato Virada Olegário. Isso mesmo. Lembrando que o Festival Cultural vai do dia 5 até 9 de julho. Aproveite, gente. Bom demais, não é mesmo? E amanhã tem sorteio aqui de prato, viu? Amanhã a gente conta para vocês de onde é e quais os pratos serão sorteados aí para você que nos acompanha aqui pela TV Cultura Paracatu. E amanhã tem sorteio aqui de novo.